Ou pros retardados de plantão Que tão falando que minha voz é irritante Meus anjos, eu faço essa voz das meninas Não é possível que vocês não saibam É brincando Eu faço essa voz assim Não é minha voz, não é assim Dá licença Tu acha que tá ok, amor? Fechou ele bem forte Agora olha O que você acabou de fazer Assiste Tá bom O que você acabou Daqui a pouco ela vai cagar Vai cagar uma almofada Isso aqui é bandido, duas juntas Formação de quadrilha Para de ser falsa, Regina Isso é mais falsa que menstruação de travesti Olha isso aqui Agora ela deitou em cima Deixa eu mostrar pro povo Gente, eu tava assistindo aqui os vídeos da Ivete Sangalo E pelo amor De Deus Acessem o canal dela e assistam todos os vídeos Melhor pessoa Melhor pessoa Muito engraçado o vídeo, cara Cara, é muito mais engraçado que o Whindersson Muito mais Eu acho também Numa escala zero a dez Eu te dou cem E cem Parece pouco pra você Não, 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 tem que ser no Silvio Santos Mais de um milhão De coração Eu quero um Deixa eu te levar E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi um convite do seu Com letras douradas e o papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler O que? Sou mais, era demais Vim falar do seu amor Te me deixei pra trás O que? Eu te dizer que eu Sofro muito sem você Sofro muito sem você O que? Por que? Por que saiu assim Da minha vida Sozinho sem você O que? Não tem saída Por que? Por que? Só você ainda É por que? Agora vai Diga Que te deixei faltar Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você O que? Diga Que te componho É pouco pra te convencer Eita Canta W Era só pedir As meninas minhas seguidoras Estão pedindo Eu vim aqui descantida Não é descada Porque eu tenho vergonha De falar assim Na vida As pessoas Mas eu falo pra 5 milhões Bem tranquila Eu tenho muito Eu sou bem sensata Mas as meninas Que tão perguntando Quais batons Eu tô usando Ultimamente Que eu faço Bem blogueira Eu tô usando O batom da MAC Que eu tô pagando Em 8 prestações Que é muito caro Então tem que trabalhar 6 anos E quando eu digo Que tão perguntando É porque tão perguntando mesmo Não é que nem aqueles Public post Que a gente fala assim As meninas Que tão perguntando Ninguém perguntou Mas eles tão perguntando mesmo Então meninas O batom que eu usei Fazendo stories É Angel A26 Da MAC Tá bom? É bom gente Eu tô bem Eu tô bem MAC MAC E eu não falo Mas é esse aqui meninas É da MAC Eu acho que é MAC Que fala Não sei Tá bom? É M A C Seja o que Deus quiser Tá? Dessa MAC Ou MAC Mas é MAC Mas eu falo MAC Angel A26 E tem outra também Aproveitando Vocês já devem ter entendido Por que eu uso esse batom Porque eu sou um anjo Daí eu uso o Angel Tipo Eu sou um Angel Aí Só os Angels Só os Anjangles Podem usar esse batom Tá bom? E aí também Eu tenho outro Alguém tá vendo Seu Angelina Oi? Passou reto Vou voltar a sentar Vou falar a parte Que eu tô com medo Que tem a gente Tem a gente Oi Não, não Não tem problema Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo